A D-Royal Electric, que é uma empresa voltada para a área de serviços de para-raios e aterramentos. Temos também a Raikon do Brasil, que é a empresa voltada para a área de fabricação de produtos. Nós fabricamos uma gama de aproximadamente 150 a 160 produtos voltados para a área de para-raios e aterramentos. Raikon do Brasil, proteção com garantia de qualidade. Raikon do Brasil, proteção com garantia de qualidade.